Para você que está em busca do seu emprego, o Cine está disponibilizando nesta semana 139 vagas de emprego para Cacual e toda a região. Para Chupinguaias são 3 vagas para Magarefe, 1 vaga para Serrador, 3 vagas para Lombador e 1 vaga para Operador de Sala de Máquinas. Para Rolim de Moura temos 1 vaga para Desossador. Para São Miguel do Guaporé, 10 vagas para Desossador, 50 vagas para Auxiliar de Produção, 1 vaga para Médico do Trabalho, 5 vagas para Motorista e 1 vaga para Mecânico. Em Cacual é 1 vaga para Encarregado, 1 vaga para Técnico em Segurança do Trabalho, 1 vaga para Auxiliar de Manutenção Industrial, 1 vaga para Costureira, 1 vaga para Eletricista, 1 vaga para Técnico em Controle de Qualidade, 60 vagas para Auxiliar de Produção, 1 vaga para Garçom, 1 vaga para Vendas e 1 vaga para Transporte e Logística. Para maiores informações, se dirigir ao Cine, que se encontra na Avenida Guaporé, em Cacual, com imagens de Anderson de Souza e Marcelo Neri para o Jornalismo da Rede TV.